Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no canal, para você que ainda não me conhece, muito prazer Eu me chamo Cristian Neves e seja você hoje muito bem-vindo pela primeira vez aqui no canal Nova Chevrolet Trailblazer, tá? Essa versão High Country E lembrando que se você chegou até aqui e não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative o sino para notificações Deixe seu like e seus comentários aqui abaixo, para que você possa, obviamente, ser notificado pelo YouTube E também você possa continuar assistindo lançamentos aqui no canal Lembrando que em breve vai ter vídeo aí do novo City e também do Fastback e do Pulse Híbridos, tá? Bom, no vídeo você vai ver ainda informações relevantes, a questão de conjunto mecânico, conjunto óptico Vamos falar sobre jogo de rodas, tipo de ave, tipo de ferramentas que esse carro utiliza Vamos falar sobre espaço que tem no acabamento e vamos falar também sobre espaço de porta-malas, tá? E aí, esse carro aqui é um carro para 5 pessoas ou 7 pessoas? Ele tem terceira fileira ou não tem terceira fileira? Fica conosco e nós vamos descobrir juntos, tá bom? Confesso que eu vi o carro, vim aqui um dia antes, olhei o carro assim por alto E hoje, de fato, nós vamos explorar ele como um todo, tá bom? Então, sem enrolar, só vamos começar a explorar esse rapaz, olha só, pelo conjunto óptico Então você tem aqui, olha só, conjunto óptico com máscaras escurecidas, projetor óptico Você tem também faróis auxiliares, sensores de estacionamento dianteiro No meu caso aqui são 4 sensores, tá? Detalhe na grade principal, você tem o detalhe no preto brilhante e cromado, né? Então a gente tem bastante cromado aqui na frente, chega-se de passagem Então, pega aqui, olha, do lado esquerdo e vamos fazer um tour até a outra ponta Para você ver até o outro lado onde tem cromado, tá? Ó, símbolo Chevrolet aqui no canto A grade principal, você vai encontrar preto brilhante e cromado também, como vocês podem perceber, tá? Uma coisa que eu senti falta e poderia ter era a câmera frontal Pelo menos, não tem onde deveria estar Aqui é a frente desse rapazão como um todo Você tem aqui, olha só, sensor no para-brisa A capa do retrovisor no cromado, como você pode perceber O repestor de setas, preto fosco abaixo O nome High Country em cromado nas portas Temos os estribos laterais As massas dentro da porta é um misto entre preto, né? Que é a cor da carroceria, com detalhes no cromado Nas quatro portas, como vocês podem perceber O vidro, gente, ele é com tonalidade verde Mas, como foi colocado isso filme no carro Inclusive, esse carro foi vendido, mas nós tivemos autorização para gravar, tá bom? Não dá nem para ver o chassi, mas ela é... Aqui, olha, aqui dá assim É assim no início do chassi, 2025, tá? Detrás de um aplique cromado que vem aqui, olha, do início da coluna A E vai literalmente, né? Bem próximo aqui do fato da coluna C, tranquilo? Temos as barras longitudinais Como você pode ver Aí uma coisa que a Chevrolet também poderia ter colocado nesse carro Não colocou, seria um teto solar, né? Mas, enfim, nem a SW4 também não tem Bom, mas deveria ter, né? Tanto nela como na SW4 Você tem antenas traseiras com máscara escurecidas Bem bacana também O brake light A antena de teto E essa antena de teto, no caso, ela é do tipo palito, né? Então, ela só é colocada quando o carro é sempre entregue para o cliente Desembaça do duvido traseiro O limpa do duvido traseiro A gravatinha da Chevrolet, aqui no caso, ela é na cor dourada, né? Amarela Detrás de um cromado próximo ao local onde você coloca a placa Câmera de ré O nome trailblazer, tá? Em cromado E novo motor Doramax diesel, tá bom? Você tem ainda sensores de estacionamento traseiro No caso, são quatro sensores, tá bom? E aqui é o escapamento Beleza? Bom, para o programa geral do carro feito Vamos agora falar sobre itens de série Aliás, itens técnicos Itens de série e assim por diante, tá bom? Bom Em relação à dimensão, tá? O comprimento desse carro vai ser de 4,887 milímetros Largura, 1,902 milímetros Entre eixos, 2,548 milímetros E de altura, 1,844 milímetros, tá bom? O peso desse carro, 2.161 quilos, tá? 2.161 mil quilos, tá bom? Nós temos aqui, ângulo de entrada, 29 graus Ângulo de saída, 20 graus Ângulo central, 23 graus E o bom livro do solo, de 190 milímetros Reboca sem freio, 750 quilos E com freio, 2.950 quilos, tá bom? Suspensão na dianteira, independente com braço sobreposto Na traseira, somente de torção E ambos aí com molas hemicoidal Jogo de rodas Nós temos aqui, pneus Gugier Tá? O modelo é o Wrangler, tá? Com medidas, deixa eu ver aqui Aqui, ó Você tem medidas do pneu 265-60R18 Então, pneus de rodas 018, tá? Na verdade O modelo do pneu É o Territory Tá? No caso é o Gugier Wrangler É o pneu em si E tá aqui a medida Eu não vi, eu fui no pequenininho Que tava aqui E tinha um grandão aqui na minha frente Ó, 265-60 Roda 18 Você tem aqui uma roda Um diamantado junto com o grafite, né? Então, bicolor Freios a discos ventilados aqui na dianteira E na traseira você vai ter Freios também A discos, no caso aqui, discos sólidos, tá? A colotinha Vai cheirar com o adesivo Se aí só o dono vai tirar Bom, vamos falar sobre itens de série, tá gente? Você tem carro aqui com ABS Arrebegue frontal, lateral e de cortina Alarmante em furto perimétrico Controle de estabilidade de tração Faróis com acendimento automático As assinaturas em LED Refletores duplos E com regulagem de altura Você encontra travamento central das portas Controle automático de descida Alerta de colisão frontal Alerta de tráfego cruzado traseiro Monitoramento de pressão dos pneus Assistente de partida em rampa Assistente de farol alto Alerta de ponto cego Alerta de mudança de faixa Frenagem automática de emergência Chamada de assistência de emergência Assistente de operação veicular Tração integral Temos ar-condicionado automático De uma zona mais ar quente Aí não dá, né, cara? Uma monstrona dessa Daqui a pouco eu falo o volo dela pra vocês Com ar de uma zona só Enfim, vamos pra frente Você tem aqui na direção assistida Direção assistida Isso é ajuste do volante De altura e profundidade Banco do motorista com ajuste elétrico Controle automático de velocidade Limitador de velocidade Retrovisores rebativos eletricamente Interno fotocrômico Terceira fileira de bancos Destravamento do interno também E remoto do porta-malas Rádio com conexão USB e Bluetooth Computador de bordo Contra giros Termômetro do líquido de arrefecimento Indicador de temperatura externa Espelhamento do telocelular Então você tem aqui Apple CarPlay e Android de alto Tá? E você tem Carregador de instalatura e indução Roteador Wi-Fi Comandos e informações do veículo Através de aplicativos Já sobre conjunto ótico Nós temos conjunto ótico Máscaras escurecidas Projetor ótico em LED Foros auxiliares também Em LED E aqui galera Você já percebeu que aqui É a frente da nova S10 Inclusive o DRL Aqui em cima E aqui a imagem que você encontra Referente ao conjunto ótico Tudo no funcionamento Desse Chevrolet Né? Essa aqui Trial Blazer Né? A versão High-in-Counter Você encontra também Repetido de setos Nos retrovisores Lanternas traseiras Com máscaras escurecidas Né? Com assinaturas em LED A iluminação de placa Com lâmpadas amarelas Aqui a imagem que você tem Referente, né? Ao conjunto das lanternas Traseiras em funcionamento Dessa Chevrolet Trial Blazer Né? Essa aqui High-in-Counter Modelo 2025 Tá bom? Vamos só desligar ela, pessoal Porque eu quero mostrar pra vocês A questão do Porta-malas Tá? Então, ó Tu tá pegando já Um preview aí Interno dessa criança Vamos lá Tudo desligado Não foquei no painel Pra vocês realmente Não ter a visão nesse momento Vamos falar sobre porta-malas Ó Não tem O porta-malas Não é daquele Porta-malas de tampa motorizada Tá bom? Então, só pra vocês Verem aqui A parte lateral Da tampa Do porta-malas Os amortecedores Iluminação Interna E aí, pessoal A gente já descobriu agora Que ela é Um carro Com a possibilidade De terceira fileira Então, são sete lugares Tá bom? Do modo como tá aqui Você tem apenas Esse pequeno espaço Aqui de porta-malas Tá? Que em relação A litragem Você vai ter aqui Aproximadamente 205 litros Tá bom? Então, ó Você tem aqui também A iluminação Pro uso noturno Ganchinho Mais ganchinho Você pode durar a sacola Né? Bem bacana, tá? Com a terceira fileira Rebatida do banco Você vai ter 554 litros Tá de porta-malas Em relação A carga útil São 589 quilos De carga útil Tranquilo? Bom A imagem que tem Referente a parte Internada da tampa Do porta-malas Bom, pessoal Olha só Vamos falar sobre Conjunto mecânico Nessa parte do vídeo Vou falar também Sobre a questão De valores ofertados Para esse carro Valor de IPVA Segura e as revisões Tá bom? Então, olha só Nós temos aqui Manta acústica A questão interna Da tampa do capô Pintada de acordo Com a carroceira do carro Não tem braço fotográfico Só a varejinha De sustentação Na capa do motor Nós temos aqui O nome Duramax Referente ao novo motor E a gente percebe Que o acabamento do cofre Muito bem feitinho Aí Pela Chevrolet Isso é bem bacana Tá bom? Então, como eu disse Novo motor Duramax Motor de código XLD28 Ou seja Motor 2.8 Turbo Diesel Com gestão direta Comando de válvula Duplo no cabeçote Acionamento Comando correntinha deitada E temos chave presencial E acionamento remoto Do motor É um carro com 4 cilindros Tá? Você tem aqui 207 cavalos de potência 52 kg de torque E seu 0 a 100 É aproximadamente 9.5 segundos A velocidade máxima Que esse rapazão chega Vai ser de aproximadamente 180 km por hora O câmbio aqui É um câmbio automático Tá? De código 8L80 Tá? Ou seja Um câmbio automático De 8 velocidades Com conversor de torque E tração integral Sob demanda No quesito consumo Tá? Lembrando que esse carro Aqui é um carro a diesel Né? Como eu disse no início Aqui Dessa take aqui Referente ao conjunto mecânico Nós temos aqui 10 km por litro Na cidade E 12 km por litro Na rodovia Mas como eu sempre falo Depende muito do modo de condução O tráfico da via E nesse caso aí Pode fazer para mais Ou para menos Tá bom? O tanto de combustível São 76 litros Tá? A portinha Ela fica aqui Tranquilo? Então são 76 litros Aproximadamente Que você vai ter aí Tá? De diesel Que você pode colocar Nesse carro A direção Uma direção elétrica E aqui a imagem Que você tem referente Tá? A essa nova Trial Blazer Tá bom? High Country 2025 Com a tampa do capô aberta Vamos falar agora Sobre o valor ofertado Para esse carro? Vamos lá Bom O valor aqui para esse carro É o valor único Tá bom? Que me foi passado até então Então você tem aqui O valor desse carro hoje Pessoa física Apenas de 379.470 Tá bom? IPVA 14.742 Seguro 15.479 E as revisões somadas Até o carro completar 60.000 km rodados Você vai gastar em torno aí De 9.824 reais Tá bom? Lembrando que se você chegou até aqui E ainda não é inscrito no nosso canal Por gentileza Se inscreva no nosso canal Ative o sino para notificações Deixe seu like Seus comentários Sobre o que você está achando Até esse momento do vídeo Sobre a nova Trial Blazer Mas eu quero falar S10 gente Porque olha essa frente aqui Para mim Eu estou vendo a nova Literalmente Porque a frente Literalmente É a frente da nova S10 Enfim Mas aqui É a Trial Blazer Tá? Da High Country Certo? Deixe aqui embaixo Nos comentários Eu adoro interagir com vocês Aqui abaixo nos comentários E dificilmente Passa um comentário aqui abaixo Que eu não tenha respondido Não tenha interagido De alguma forma com vocês Tá bom? Lembrando também Que você pode compartilhar Nos seus vídeos à vontade Grupo do WhatsApp Status do WhatsApp Nos stories do Instagram Enfim No Facebook Se inscreve-se à vontade Aí também Peço para a galera Se inscrever no nosso canal Porque aí O que acontece? A galera se inscrever no nosso canal O YouTube vai entender Que o nosso canal Tem relevância para a plataforma Vai entregar para mais pessoas E todo mundo aí No caso Fica aí Sendo favorecido Com conteúdo automotivo De qualidade Também Com conteúdo sempre atualizado Das tendências automotivas Vamos falar para você Que chegou até essa parte do vídeo Sobre Acabamento e espaço eterno Da nova Chevrolet Trailblazer Versão High Country 2025 Olha só Nós temos forro de porta Plástico de ouro Plástico de ouro Aqui sim Revestimento em couro Nessa parte aqui Recebendo preço custoso Esse detalhe também Do acabamento que é bem bacana Cromadinho aqui na maçaneta Os quatro vinhos são elétricos Bancos com revestimento Em couro Né Eu acho interessante Essa questão do bicolor do couro Bem bacana Cinto do tipo três pontos São três encostos de cabeça Você tem ainda aqui Apoio de braço Mais dois porta-copos Isofix dos dois lados Tá Aqui deixa eu ver se consigo puxar Abrir Beleza Nós temos aqui Os bancos traseiros Por causa da terceira fileira Que pode ser rebatida Você vai ganhar um maior espaço E com certeza Eu creio que também Pode ser rebatida A segunda fileira também E aí meu amigo Vai ter o que? Se bobear aqui Mais de mil litros De espaço interno Certo? Então ó O pessoal também tem Porta-copos Do tipo três pontos Dois encostos de cabeça também Iluminação De cortesia Os dutos de ventilação Tá Eles ficam aqui Como vocês podem perceber Deixa eu só voltar aqui Beleza Voltado Aqui eu senti falta De uma alcinha aqui Para poder ajudar a pessoa A subir Mas beleza Em relação a espaço interno Para os ocupantes Do banco traseiro Eu tenho um metro e setenta e oito Para quem não sabe E aqui você tem O ajuste do banco Para uma pessoa com a minha estatura Então olha só Você tem aqui praticamente Cinco dedos Tá De espaço Bolsões de porta-revista Dos dois lados Tá Tomada USB Do padrão novo Do padrão antigo Os dutos de ventilação O controle da intensidade do vento Para os ocupantes aqui atrás Você pode fechar E pode também abrir Certo A iluminação também Com lâmpadas amarelas Vocês viram agora há pouco Aqui acendeu Cadê Aí Beleza Alças de segurança Ganchinhas Para você poder Durar cabide Alguma coisa do tipo Certo E essas alças de segurança Só são para os ocupantes Da segunda fileira E para o passageiro Dianteiro Então o motorista não tem E os ocupantes da traseira também Terceira fileira Não vão ter Essas alças Tranquilo Deixa eu só desligar aqui Beleza Desligado Vamos desligar Aqui atrás também Aí Beleza Bom Vamos lá no fogo Da porta dianteira agora Para que a gente possa Ver O que nós temos lá De diferente Creio que em relação A acabamento é o mesmo A não ser esse aqui É com revestimento em couro Não mais tudo no plástico Duro mesmo Detalhes aqui Bem bacana Essa peça aqui Num grafite Tenta dar uma imersão em 3D Então você tem aqui Os quatro vidros elétricos Bloqueio do vidro traseiro Desbloqueio e bloqueio da porta E o ajuste do retrovisor externo Esse de forma elétrica O banco do motorista E vou conferir também Se o do passageiro é Nós nós temos aqui Você tem aqui O banco do motorista Com ajuste elétrico O tapete Com as travinhas Ajuste do volante do carro Toda a parte Refrige o conjunto ósseo Toda a parte Em relação a tração 4x4, 4x2 e 4x4 reduzido E vamos lá do outro lado Que eu quero ver Se o banco do passageiro Também Ele vai ter Ajustes elétricos Certo? Então ó Abrindo aqui a porta Não No caso do passageiro É de forma manual Tá? Como você pode perceber Tranquilo Aí já que nós já estamos aqui Aqui também tem ajuste Para você poder Ajudar você a subir Detalhezinho do nome Recau Entre revestimento em couro Aquele detalhe Que eu achei bacana No grafite Os luzes de ventilação Também Com as bordas Inoas e Inox O forro de porta É o mesmo esquema Lá do outro lado Só que aqui obviamente Vai ser só o botãozinho Para abrir Isso Descer e subir Por vir Do lado Do passageiro E vamos lá Agora no No banco do motorista Para mostrar para vocês Então nós temos aqui Olha só O banco de revestimento Em couro Couro perfurado no encosto E no assento O nome High counter Embordado Nas cabeceiras da frente E Ao redor aqui É tecido Aqui também é tecido Tá? Então ó Sinto tipo Três pontos Temos o ajuste Do sino de segurança Para você ter Mais minimalista Nesses detalhes Então ó Alça para você Te ajudar a subir Isso é muito legal É bem Bem útil Diga-se de passagem Aqui A chave da criança Tranquilo Chaveiro Da concessionária Dois porta-copos Porta-objeto Você tem que O freio de mãozinho No ar se escovar Tá? Inclusive Não está nem puxado Agora está puxado Botãozinho no ar se escova Escovado Nós temos aqui O porta-objetos Carregador por indução A questão Da alavanca de marcha No revestimento Em couro Tá? Toda parte da alavanca E aí você tem USB do padrão novo Do padrão antigo Enfim Tomada 12 volts Aqui ó Tá? Questão do ar-condicionado Vamos ligar esse carro Depois a gente Termina de ver aqui O que é o acabamento Plástico duro Tem um all-star Tem iluminação Tem um porta-óculos Tá? Vamos lá Chave em mãos Ela é uma chave presencial Como eu já disse pra vocês Agora há pouco Está cheguine Pé no freio E tá lá O painel da criança digital É o painel que Vem Em todos os modelos Da Chevrolet Aqui no Brasil Pelo menos Que tem Um Painel digital Então vai ser O meu painel Da Spin O meu painel Da Da Montana Né? Da própria S10 exclusiva Né? Então não tem nenhum Poderia vir Um design gráfico Diferente Enfim Mas beleza Não vamos julgar Deixa pra vocês Botar no comentário Volante com multifusões Com revestimento em couro Não tem pedal shifts Alavanca referente A luz Atalos baixos 10 setas E aqui a alavanca Referente ao limpeador De para-brisa Do vidro traseiro Aqui atrás você tem Botõezinhos Que podem te ajudar A mexer na multimídia Multimídia com Epocard Play Android Auto e Bluetooth A câmera de ré Vamos ver a qualidade Da câmera Olha que câmera Que legal, hein? Tem as linhas guias também Tá? Que é bem bacana Você tem aqui Roteador Wi-Fi Aí a climatização Que você pode também Ajustar de forma Digital aqui Pela própria multimídia Aumentando E diminuindo A questão do vento O círculo lá É importante Você deixar ele ativo Tá bom? Basicamente aqui é isso Você vai encontrar Aqui a parte de rádio Do AMFM A questão de conexão Do Bluetooth Aqui vai ser aquela parte Como se fosse o trip Que você pode ver Ali em tempo real Quantos km Que o carro está fazendo Em tempo real E que ele volta Para aquela tela De configuração Certo? Falando em configurações Você vai ter aqui Sistema Veículos Questão de aplicativos Também Tem o áudio de telefone Onde está Bem bacana O ar digital também Como eu disse Porém de uma zona só O porta-luva Não tem Alívio de peso E também não tem Iluminação Pelo que eu percebi Certo? Bom pessoal É o seguinte Deixa eu ligar aqui A luz Beleza Beleza Então olha só Aqui é a imagem Que você vai ter referente A parte interna Dessa Trial Blazer Essa aqui Que é a versão High Country 2025 Tamo junto Aguardo você Para o próximo vídeo No canal Bom pessoal Você acabou de ver Riquis e detalhes Nova Chevrolet Trial Blazer Versão High Country Salve engano Eu acho que é a versão única Que vem para o Brasil Não sei se foi a versão Inferior ou superou A High Country Tá bom? Bom Lembrando que se você chegou Até aqui Não é inscrito no nosso canal Se inscreve no nosso canal Ative o sininho Para as notificações Deixe seu like E seus comentários Aqui abaixo Tá bom? E nos ajude a bater Nossa meta Que nesse 90 de 50 mil Se inscreve no canal Eu sei que está sendo chato Falar isso Mas cara Vou pedir para quem? Eu não tenho para quem pedir Eu não sei vocês Certo? Então você gosta do meu trabalho Compartilhe nossos vídeos Peça aí para o seu amigo Vizinho Enfim Se inscrever no nosso canal E nos ajude Nesse crescimento Que afinal Ele é feito com muito carinho E é para você Que é nosso inscrito Aqui no nosso canal Que gosta do meu trabalho Tá bom? Vou ficando por aqui Fico todos com Deus Um grande abraço Desculpa se for cada um de vocês Tamo junto demais pessoal E tchau Obrigado E tchau